E aí cachorro, aí meus parceiros, coloquei dezão, vamos testar esse suporte aqui de celular, ó Testar esse suporte de celular aqui, mano, vamos ver se o bagulho ficou suave ou se tá dando uma balançadinha, tá ligado? Eu espero que esteja suave, pai Nossa senhora, o bagulho caiu Fui descer ali na guia, mano, meu pé coisou entre o... Mano, esse baú aqui tá batendo pra caramba, mano Vou encostar lá no Rafa também Pra gente dar uma alinhadinha nesse... Nesse negocinho aí, beleza? Vamos dar um giro aqui, meus parceiros Vou dar um giro aqui Mano, aparentemente o bagulho tá mais fixo, tá ligado? Do jeito que tava, tava balançando demais, mano Vamos aqui ficar ligeiro, meus parceiros, tá ligado? Aqui, ó, só dá uma caidinha aqui, ó Porque o suporte de celular, ele... Ele... Ele mexe, né? Vocês tá ligado? Quem tem suporte de garra Nossa, mano A ponta do meu pé ficou no chão Tá ligado? E o... A ponta do meu pé ficou no chão E o calcanhar pegou em cima da... A ponta do meu pé ficou no chão, mano E o calcanhar pegou no pezinho da moto, mano Não tá dando aquele giro aqui Mano, esse barulho aqui tá me incomodando, parceiro Nossa, tá num nível... Que eu nem digo Tem que testar na quebrada mesmo Nossa, o fio É louco Quase meti a cabeça no fio Não sei se é fio telefônico Não sei se é de internet Sei lá o que que é Mano, aparentemente o suporte ficou bom, mano Fazer a lógica que ele não vai ficar Tipo, 100% parado Até porque, tipo, vai... Não tá no guidão da moto No guidão da moto Ele só mexe e sei lá Fazer nem ideia, mano Na minha titã era suave Nas outras motos eu nem coloquei O suporte Só que, tipo assim, ó Tá vendo que ele não tá 100% encostado aqui embaixo no painel Dá pra dar uma... Uma encostadinha aqui, meus parceiros Esse baú aqui tá batendo demais, mano Eu já sei o que aqui tá batendo Mas... Vou ver se eu passo lá no Rafa, mano É louco, o vídeo só vai ter o barulho do baú, mano Pra trocar essa peça aqui, mano Essa peça deu uma... Deu tela preta nela Mano, eu ia por aqui Mas tô sentindo nada pra eu ir, não E eu não encontraria o método estatístico, hein, meus parceiros Mano, eu vou dar uma ajeitada aqui Calma aí Mano Eu parei ali, ó Pedi um alicate emprestado Só que eu acho que agora ficou muito pra cima, mano Bom, não sei, meus parceiros Mano, esse baú aqui tá me incomodando um tanto Que vocês não fazem ideia, mano Tá logo baixando aqui, mano Tipo assim, ficou da hora, tá ligado? O suportinho A ideia é muito boa, mano Mas esse baú aqui, mano Batendo O negócio tá chato, hein Olha lá, ele fica descendo aqui, mano Só que daí eu não sei se é porque ele tá muito pra cá Mas ele tá no meio certinho Quando eu fui viajar, mano Olha aí Aí eu vou mandar uma realizão Aí meus parceiros, mas ficou suave, tá ligado? Ficou da hora, mano Só alinhar ele um pouquinho mais pra cá, ó Calma aí E se tiver que fazer algum ajuste Tipo, depois nós faz Tá ligado? Eu tô testando ainda Nossa, olha que vai ter um farol, mano Que viagem Faz tempo que eu não dou uma acostada aqui Nossa, eu chato que eu poderia ter ido reto Mano, mas aqui agora tá tudo Faz tempo que eu não coisa aqui, mano Essa mão agora é de subir A outra é de descer, tá ligado? Mano, eu tô testando Tamo testando, hein Eu acho que assim ele ficou muito pra cima, mano Vou postar lá no Rafa agora Mano Vou ver se eu já arrumo esse bagulho lá no Rafa mesmo Do Barça Ô, louco, mano Que batedeira do carão Parece um liquidificador, mano E o celular aqui, ó Nós tá ajeitando, tá ligado? Nós comenta aí, meus parceiros Se vocês acham que melhorou, tá ligado? Não, não, não Não, 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 não Vambora, tô concentradão, meus parceiros É, dois, mano Um tempo atrás, mano Tomei um enquadro da Romu Tava passando aqui, ó Tava indo no Rafa Aí a gente passou de frente Bem nesse trecho aqui, mano Aí eu passei suave De boa, mano Esse dia eu tava mó de boa Tava mó desanimado com a moto Que o cara tinha O moleque tinha cuidado o farol lá Aí eu vim de boa aça, mano É que sim Mano, é um de boinha aqui, ó Saída de escola Às vezes alguém atravessa correndo aí Aí, ó Nem tô olhando pra rua É louco Aí, mano, eu vim Ficou de boinha, ó Tá ligado? Tacando macho e tal Tava mais devagar que isso, mano Tava tão devagar, mano Aí eu fui indo Aí na hora que eu coisei assim Meus parceiro, ó Vim Calma o caminho que eu sempre faço por rapinha Aí eu subi, ó Na hora que eu tô aqui, ó Lá em cima Eu olhei assim Eu vi eles Voltando assim Eu falei assim, mano Aí eu olhei no retrovisor Aí ele estava, mano Vindo boladaço Aí não tava devendo nada Continuei meu caminho Aí na hora que eu parei lá no Rafa lá A história me abordou Mó gente boa Os meninos, mano Olha o salto Xerron aguenta, meus parceiros Xerron Olha, ela tá com a camacha aí, ó Rafa teve que resolver um negócio ali, mano Precisou sair na rápida Nossa, car start eu vim aqui como Mão andava, hein Car start ali eu mandava Então, mano O Rafinha precisou resolver Sair nas pressas ali, mano Eu nem entendi ele me avisar Eu já tinha coisado Que eu ia vir aí hoje Tá ligado E ele falou que vai demorar Umas meia hora Mano Que bagulho é esse, meus parceiros Velozes e furiosos, mano Olha Velozes e furiosos O cara até diminuiu Fechou o vidro Acho que ele viu Eu filmando o carro dele, mano Mas é doido Eu tô com a marcha Minha familhinha Tava Divinho aí Só que eu tava resolvendo Uns bagulho em casa Tá ligado Tava resolvendo uns negócios ali em casa Aí nem deu, mano Pra eu chegar antes Mas se é louco suave, família Depois eu vou vir aqui ajeitar, mano Tirei até o celular ali, ó Do suporte Porque Chegar em casa Eu vou posicionar ele De uma maneira diferente Tá ligado Mas não o suporte aqui Na verdade o suporte Eu vou soltar aqui Na lateral E vou posicionar ele Tipo, ele tá Bem fixo, tá ligado Mas eu vou ver se eu coloco Alguma coisa aqui em cima Pra dar de apoio nele E ele não ficar assim, ó Que é normal O suporte celular Ele dá uma viradinha assim Tanto se você tem o seu Você pode ver aí Ele não é fixo Tipo, assim, retinho Ele vai girar um grauzinho Assim, tá ligado Aí eu vou ver se eu faço Esse esquema aí, tá Aí eu não sei se eu vou fazer hoje Se eu vou fazer amanhã Também não tô com pressa Tá ligado Mas, mano O suporte ficou da hora Beleza O suportizão ficou da hora Ficou muito bom Aprovado É louco É louco Vamos embora, família Deixa o like aí, compartilha com os parceiros Se inscreve no meu canal Tamo junto É nóis